E chegamos a mais um final de semana, não só de muito calor, como também de chuva aqui em Três Lagoas e toda a região da Costa Leste. Começando por hoje, iniciamos o dia com 24 graus e a máxima será de 33 graus com pancadas de chuva durante a tarde e a noite. Vamos dar aquele breve pulinho lá fora para saber como está o tempo neste exato momento aqui em Três Lagoas, céu aberto. Quem é aqui de Três Lagoas já sabe que o tempo está assim, né? Bem doido. A gente olha para esse céu, para esse solzão, ninguém fala que vai chover, que tem previsão de chuva. Você sai, pisca e já está chovendo. Pois é, assim é a previsão aqui em Três Lagoas e toda a região. Céu aberto, algumas nuvens, né? Entre um lado e outro da nossa cidade. E temos previsão de chuva para hoje aqui na nossa cidade de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Então já podem esperar aí um final de semana abafado, com chuvas isoladas em toda a região. Vamos então para as temperaturas aqui de Três Lagoas e de todas as cidades aqui perto da gente. Três Lagoas tem a máxima de 32 graus, né? Brasilândia 33 graus e Água Clara 33 graus. O calor aparece nessas cidades, porém tem pancada de chuva, gente. Vamos lá para a parecida do tabuado, máxima de 32 graus, Paranaíba 32 graus, Inocência 31 graus. Também pancadas de chuva, mais precisamente no período da tarde e da noite. Então o sol vem, aparece, dá o ar da graça e aí no finalzinho do dia nós temos chuvas aqui para a nossa região. Então vamos lá.